Por que o supervisor é indispensável para o sucesso da empresa? Poxa, acabei de dar uma boa explanação aqui por que ele é indispensável para o sucesso da empresa. Ele é o garantidor daquilo que foi vendido lá atrás. Ele é o garantidor. Um supervisor capacitado, sim, ele é um grande apoio para o sucesso da empresa. Assim como uma equipe de supervisores despreparadas podem quebrar uma empresa de segurança. As empresas ganham no que elas economizam e gastar demais no operacional pode levar todo o lucro embora. Acabei de falar aqui, cara, eu sou de uma época que o vigilante era barato e as empresas não se preocupavam em se competir entre elas. Era fácil de fechar um contrato, você perdia um aqui, você fechava outro ali. O comercial conseguia convencer trocar um porteiro por um vigilante muito fácil e chegar e falar assim, poxa, cara, vamos botar um vigilante aí, cara. Pelo menos de dia, porque, ó, você vai pagar R$15 a mais ali, cara. Você coloca um vigilante armado, é o serviço é o mesmo. O cara é mesmo? É, é. Coloca aí. Aí colocava o vigilante, trocava. As empresas ganhavam muito em cima do vigilante. Tinha vigilante em parques, em praças, em terrenos, em tudo quanto é lugar tinha vigilante. Aí, teve algumas mudanças, adicional de risco de vida, intrajornada, algumas coisas que melhoraram para nós, profissionais de segurança privada, graças a Deus por isso, mas diminuiu o lucro das empresas, porque não dá para ela colocar aquele preço que elas colocavam mais, o lucro só foi diminuindo, só foi diminuindo o lucro das empresas. E aí, guerreiro, começou as empresas ter o preço lá embaixo para ganhar a concorrência. E aí, as empresas começam a ganhar naquilo que elas economizam. Ou seja, às vezes para ganhar um contrato, o cara bota um lucro muito baixo para ele não sair do mercado de vez. O cara não está fechando nada, ele vai lá e coloca um preço baixo. E aí, cara, se você gasta muito no operacional, se você tem um supervisor despreparado, você vai gastar muito com falta, você vai gastar muito com rotatividade. Você tinha um vigilante que trabalhava no local que não pegava o vale-transporte, por mais que desconte dele, você vai ter que pagar o vale-transporte, você vai ter que mudar o vigilante de posto, pagar treinamentos, e às vezes aquele vigilante não tem onde colocar ele, vai para a reserva, e na reserva ali o vigilante parado, recebendo todos os benefícios para a empresa, é o custo. E se mandar embora, tem o custo de mandar ele embora. Então, tudo isso aí você consegue evitar tendo uma equipe de supervisor treinada, preparada, tanto operacional, como administrativamente também. Mas é aquilo que eu falo, não adianta você colocar um monte de contrato para o cara tomar conta, e ele não vai dar conta, ele não vai conseguir resolver o problema, e você vai continuar gastando, gastando, gastando. A sua empresa vai continuar gastando. Hoje, o que falta mesmo é profissional preparado e a empresa consciente de que o operacional pode reduzir os custos da empresa. E as empresas, como elas ganham em cima daquilo que elas economizam, se elas não abrem o olho para isso aqui, elas quebram. Muitas empresas quebraram por má administração operacional. Ah, o cara faltou. Ah, beleza, bota outro aí. Mas por que você faltou, filho? Não tem nenhuma tratativa da falta dele aí. Cara, eu sou de uma época que a empresa que eu trabalhei, o operacional estava tão largado, tão largado, e eu trabalhava na escolta armada. E eu ia lá no plantão do patrimonial, uma porrada de falta para o cara cobrir. Falei, você está doido, cara. E um monte de gente lá na reserva. Aí o supervisor chegava, hein, é para você ir lá para o contrato tal. E lá para lá não vou não. Você vai? Aí eu não vou não. Você vai? Eu não vou não. Beleza. Aí trocou a supervisão, trocou a gerência, aí chegou a gente, né, consciente do que deve ser feito o trabalho. Chegava o vigilante, amigão, estou com uma falta lá no postal. Ele é da reserva. Vão comigo? Ele, não, lá para lá eu não vou não. Lá eu não trabalho. Como é que é? Você não vai não? Não, eu não vou não. Beleza. Assina aqui para mim. O que é isso? Uma advertência. Você não quer isso? Está faltando, cara. Não, supervisor, eu vou não. Agora você não vai não. Você assina aqui. Sei que muita gente fala assim, não, você era ruim. Não era, cara. É o trabalho do cara. Mas se eu pego e simplesmente falo assim, não, beleza, você não vai? Está tranquilo? Ia ficar largado do jeito que está. Não dá para você, uma empresa, pensa, uma empresa com 10 reservas, tem que pagar 10 extras porque os 10 reservas não vão. Então tem a tratativa também, a empresa tem que tratar. Aí chega no próximo, hein, vão lá comigo? Cara, vou, bora agora. Começou o pessoal ir, começou a diminuir as faltas, porque a gente começou a resolver os problemas dos vigilantes e eu consegui ver, nós conseguimos ver que o grande motivo das faltas dos vigilantes era extra não paga porque o supervisor sobrecarregado, ele se perdia e não anotava aquela extra, tá? Que o sistema de extra era bem diferente do que é adotado em muitas empresas. Benefício do cara atrasado e não era reposto. Tinha muitos problemas, a empresa estava tendo um gasto gigante porque o cara faltava. ele ia, colocava no cartão de ponto dele que ele trabalhou e o supervisor não tinha controle disso, a empresa confiando tudo nas contas do supervisor perdia nisso, ou seja, operacional largado, empresa gastando muito, quase fechando as portas e ninguém entendia nada, que tinha um monte de contrato e o lucro que era para ter não servia mais. Por quê? Operacional. A empresa que não tem um operacional treinado, focado, trabalhando ali, podendo trabalhar também, que não adianta nada você ter um operacional e tentar enxugar o máximo que der sobrecarregando o supervisor, você não vai ter resultado. Não vai ter resultado, você vai ter muito problema. Então, tinha esses problemas aí. Então, para a empresa ter lucro, ela tem que ter lucro em cima daquilo que ela economiza. Então, se eu gasto muito com rotatividade, com falta, para cobrir falta, etc., não sobra. eu não economizo nada. E aí, você vê muitas empresas fechando as portas. Olha que história fantástica. O Eliel Martins fez o curso de vigilante e todas as suas extensões. E durante dois anos, que é a validade do curso de vigilante, ele não conseguiu ser chamado para nenhuma entrevista. Até que seu curso venceu e ele viu um vídeo meu onde eu explicava que primeiro, antes de fazer as extensões, você deve investir primeiro em segurança patrimonial porque é o que o mercado mais oferece, é onde tem mais vagas. E depois que você conseguir o seu emprego, aí sim, você corre atrás dos seus sonhos de fazer escolta armada ou transporte valores. Eliel deu ouvido àquele vídeo e fez os meus cursos Supervisor de Segurança, Segurança Bancária e entre outros. E veja o que aconteceu com o Eliel. Ele foi chamado para várias entrevistas e hoje, ele tem dois empregos. Faça como o Eliel, invista em você, chame a atenção das empresas através do seu conhecimento, através do seu currículo. Entre no botão que está aqui abaixo ou do link que está aqui na descrição e faça os cursos que vão chamar a atenção do seu currículo para as empresas de segurança. Veja aí o depoimento do Eliel. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Eliel Martins, moro em Bragança, Paulista. E eu estou aqui gravando esse vídeo para agradecer o Instituto Edilante. Em um ano de 2016, eu vim fazer o curso de vigilante, fiz várias extensões, escolta armada, transporte de valores e outros mais. E nunca consegui entrar na área de segurança privada. Eu me perguntava o que estava faltando, que eu tinha um currículo indesejável. Eu achava que era indesejável, né? Mas sempre falta alguma coisa. E no ano de 2019, eu conheci o trabalho do Edlan com esses cursos online, onde eu vim fazer supervisor de segurança privada, segurança bancária e agente de portaria e guarda patrimonial. No ano de 2020, hoje, estou gravando esse vídeo, 17 de 12 de 2020. Quatro anos depois, eu consegui entrar na empresa de segurança privada através desses cursos que o Edlan passou. hoje, hoje, eu já passei uma nova entrevista de emprego. Hoje, eu faço parte do grupo Engenforte, em São Paulo. Assinei um contrato ontem com outra empresa de segurança. Quer dizer, hoje, eu trabalho em duas empresas de segurança privada. Tá? Depois de quatro anos, as coisas começaram a variar na minha vida através do Instituto Edlan Silver. Eu recomendo a vocês que procurem lá nas redes sociais, se autorize, aprenda e faça um currículo desejável. Tá? Eu estou aqui para agradecer e dar meu abraço. Tá? Fico satisfeito com o trabalho. Tem muito o que aprender ainda, mas é como nossa amiga Edlan fala, a oportunidade vem quando encontro o preparo. Vocês têm de estar preparado para aquela causa de 11. Tá? QR Ariel de Bragança Paulista. Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau. Tchau.